Voz Tenor Agendo eu, quem impedirá? Agendo eu, quem impedirá? Agendo eu, quem impedirá? Quando andares pelas águas, não te afogarás Quando pelo fogo, não te queimarás Não tema, sou contigo agindo eu Quem impedirá? Agindo eu, 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 quem impedirá? Quando andares pelas águas, não te afogarás Quando pelo fogo, não te queimarás Não tema, sou contigo agindo eu Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá Agindo eu, quem impedirá Não temas, não temas, não temas, não temas, não Não temas, não, não temas Obrigado.